É gente, o Batman Flash do Mal morreu! Fala galera, aqui é o Gabriel. Pois é, vocês se lembram do Batman Flash do Mal? Também conhecido como Red Death, ele foi introduzido na Saga Metal e é de um universo alternativo na qual o Batman ficou louco após a morte de todos os membros da Bat-Família. O Bruce conseguiu vencer o Flash e graças à força da aceleração realizou uma fusão para juntar os dois se tornando o Batman Flash do Mal na qual os dois seres têm consciência um do outro mas quem controla as ações é o próprio Batman. E na HQ Tie-In Wild Hunt, o Batman Flash do Mal aparece novamente mas tem um destino não muito amigável. Tudo começa com o Flash do bem, o ciborgue e a Ravenna numa nave que pode transitar entre os multiversos. Eles estão sendo atacados pela Wild Hunt que é basicamente o grupo dos Batmans do Mal liberados pelo Batman que ri numa nave. Enfim, o Flash e companhia estão tentando voltar para o universo da Terra Principal mas dependem da ajuda do Detetive Chimp que está no outro universo. E é bem legal nesse diálogo porque nós temos uma interação muito bacana entre os Batmans do Mal e conhecemos um pouquinho mais das motivações deles. E o interessante é que eles não se veem como vilões e sim como verdadeiros heróis. O Batman Flash do Mal também está na nave do Batman que ri e é um dos poucos que se questiona se realmente é um herói ou um vilão. É nesse momento em que os Batmans do Mal decidem invadir pessoalmente a nave que estão o Flash e os outros. E assim começa uma luta generalizada na nave. A Ravenna consegue deter sozinha o Aquaman do Mal e o Lanterna Verde do Mal utilizando seus feitiços das trevas. Enquanto isso o Ciborgue enfrenta sozinho o Murder Machine que é a sua versão do Mal. Já o Flash invade secretamente a nave dos Batmans do Mal para conseguir espalhar a energia positiva da arma Baby Universe. Portanto, tudo na verdade era um plano da liga para dar mais tempo ao Flash. Contudo, o Flash é surpreendido pelo Batman Apocalipse do Mal. O velocista começa o embate com o vilão mas logo chega Red Death no apoio. E é nesse momento que acontece o grande plot twist da história. A verdade é que o Flash armou um mega plano para atrair o Red Death até ele. Quando o vilão o toca ele é consumido pela energia positiva que o Flash estava carregando graças à arma Baby Universe. E isso acaba provocando uma grande mudança no seu corpo. Isso acaba transformando o Batman Flash do Mal numa espécie de God Speed um ser muito poderoso e com isso a consciência do Bruce que estava dentro do seu corpo some e o Barry Allen consegue retomar o controle deixando de ser o Red Death. Assim o Batman Flash do Mal se transforma numa espécie de Batman Flash dourado do bem. Com os dois velocistas eles conseguem ter uma certa vantagem contra os Cavaleiros Negros. Contudo, eles precisam retornar para o seu universo já que as coisas estão piorando por lá. Assim o Batman Flash do Mal que é do bem agora decide se sacrificar para a Liga e dar o tempo necessário para eles conseguirem fugir por uma das portas do multiverso. É então que vemos que o Batman que rir sabia que o Flash do Mal poderia atrair o seu grupo afinal, ele não era um Batman do Mal completo e sim um ser com duas consciências. E por isso o Flash do Mal não sabia de todo o plano apenas parte dele. Assim, o Batman Flash do Mal é desintegrado por uma força azul o que parece indicar uma ação do Dr. Manhattan. O gesto heróico do Flash do Mal garante uma rota de fuga para os nossos heróis tentarem voltar ao planeta Terra. No final da HQ é revelado que existe um 53º universo na qual todos os heróis são chimpanzés uma espécie de planeta dos macacos da DC. Graças a eles e ao detetive Chimp do universo principal eles conseguem resgatar Flash, Ciborgue e Ravenna. Contudo, parece ter acontecido alguma coisa com eles pois eles foram desenhados de uma forma muito estranha nesse último quadro. E para tornar as coisas ainda mais interessantes é revelado que o Batman Lanterna do Mal ainda se lembra do lema dos Lanternas Verdes deixando uma pista de que ele poderá também se rebelar a favor dos nossos heróis. Bem gente, essa foi a morte do Batman Flash do Mal. O que vocês acharam? Gostaram? Não gostaram? Comente aqui embaixo. E como sempre muito obrigado por acompanhar o canal e inscreva-se para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.